Um trenzinho nós vamos fazer Eu na frente de você Um trenzinho nós vamos fazer Eu na frente de você Nesse trem nós vamos seguir E do trilho não podemos sair Nesse trem nós vamos seguir E do trilho não podemos sair Um trenzinho nós vamos fazer Eu na frente de você Um trenzinho nós vamos fazer Eu na frente de você Nesse trem nós vamos seguir E do trilho não podemos sair Nesse trem nós vamos seguir E do trilho não podemos sair Essa é a música do trenzinho Dá pra brincar bastante com essa música Também nas aulas de musicalização, viu, gente? Dá pra fazer com giz no chão Ou fazer uns caminhos com fita crepe, sabe? E para as crianças andarem na linha E cantando como se fosse Um trenzinho no trilho Então é claro, né? Cada música dá pra explorar bastante Mas pensando nas músicas de rotina Em sala de aula Tomara que volte logo tudo Pelo amor de Deus E aí, gente? Como é que vocês estão aí Com essa pandemia, hein?